Oi gente, tudo bom? O Agenda UFs da semana tá no ar e eu começo te lembrando que você tem até hoje para fazer a sua inscrição nas oficinas artísticas do semestre 2018.2 do Cuca. São ofertadas vagas para música, teatro, dança e atividades corporais e artes visuais. Os interessados devem se inscrever no site cuca.efs.br. Lembrando que a taxa de inscrição é de 120 reais que vale para todo o semestre. Alunos residentes, servidores técnicos e docentes da UFs têm isenção da taxa. Seus cônjuges, dependentes legais e alunos não residentes têm isenção parcial. Não perca o prazo. E em celebração, a conclusão da Turma de Direito Elizabeth Teixeira acontecerá aqui na UFs entre os dias 18 e 21 de julho o seminário intitulado Olhares e Fazeres dos Movimentos na Reinvenção do Direito, Perspectivas e Desafios. A turma é fruto de uma parceria entre a UFs e o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária. E o evento busca celebrar as lutas e conquistas dessa parceria. A abertura será às 18h30, na quarta-feira, no Amfiteatro do Módulo 2. E as inscrições são gratuitas e podem ser feitas lá no site da UFs. Não perca o evento. E a UFs sediará em outubro o congresso Abralim Ensina Bahia, promovido pela Associação Brasileira de Linguística, a Abralim, e o Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFs. O evento acontecerá só em outubro, mas você já pode fazer a sua inscrição. Até o dia 31 de julho, você pode se inscrever com valor diferenciado no site abralim.org barra Abralim Ensina Bahia. E começa amanhã o décimo workshop de internacionalização universitária, promovido pela ERE da UFs. A abertura, que acontece amanhã, a partir das 8h, no Amfiteatro, terá uma mesa redonda intitulada 10 Anos de Impactos da Internacionalização. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através de um link disponível no site da UFs. Não perca o evento. E não perca também, nesta quarta-feira, aqui na TV Olhos d'Água, mais uma edição do Programa Prisma, com a fotógrafa Lorena Vinturini. Essa edição da Jada UFs vai ficando por aqui. Eu te vejo na próxima segunda-feira. Até lá! Legenda Adriana Zanotto